Salve galerinha, Tacho TV na voz. Galerinha, é um pedido bem simples aí, vou mostrando pegando a nova skin lendária. Deu um trabalho, deu um porra aí, mas ficou legal. Espero que vocês gostem, deixa o like zambolado já, se inscreve no canal galera, bora pegar aí 2k até no final de dezembro. E lembrando, o canal ficou um tempo sem postar vídeo, cara, porque eu dou sorte de telefone, se Deus quiser logo, logo vou comprar outro telefone. Daí vai botar a rotina normal de vídeos e lives, beleza? Tamo junto, fique com o vídeo, é nóis. Se você gostou, deixa o like zambolado já, se você gostou. Se você gostou, deixa o like zambolado já, se você gostou, deixa o like zambolado já. Se você gostou, deixa o like zambolado já, se você gostou. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal